Bom dia pessoal do meu canal, achei aqui uma plantinha na casa de um senhor, qual o nome do senhor? Newton Mineiro, foi mineiro. Senhor Newton Mineiro, olha que coisa linda, vou saber o nome, passar para vocês e passar para ele também. É porque isso aí se vocês procurarem esse negócio de flor, essa coisa, não existe isso aí. E quando eu peguei era um galinho desse tamanho, não devia tirar da mata, mas a gente tem curiosidade. E assim vamos terminando esse vídeo.